Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo de hoje aqui galera, vai ser um vlogzinho distraente Pois vocês já viram no título o que é que eu vou comentar nesse vídeo É isso mesmo, chegamos a meta finalmente, digamos assim também A meta grandiosa e sagrada no canal de mil vídeos postados galera Mil, um K de vídeos postados no meu canal The Play Gamer BR Galera, simplesmente isso, certo? Vou deixar no final do vídeo pra vocês verem depois o print Pra vocês terem certeza que eu não estou mentindo, certo? Pra que eu ia mentir também? Cheguei a mil vídeos postados no canal Na verdade esse vídeo que vai estar saindo pra vocês é o vídeo 1002 Porque eu soltei tantos vídeos que eu acabei até esquecendo E não reparei que tinha já enterado mil vídeos Então eu já tinha feito esse vídeo aqui como o vídeo número mil Mas ele não é o vídeo número mil, mas sim o vídeo número mil e dois Mas vamos considerar o número mil Porque nesse vídeo aqui eu quero agradecer todo mundo que vem me acompanhando aí muito tempo Há pouco tempo, que está acompanhando agora, que está inscrita, que me apoia, que me ajuda Que dá aquela forçona no canal assistindo os vídeos, avaliando, clicando no joinha, comentando E querendo sempre estar participando aí do canal No caso, participando dos vídeos Às vezes de jogar comigo, né? Valeu pela consideração de todo mundo Eu fico muito feliz por causa disso Vocês são fodas, molecada Vocês são fodas Muito obrigado mesmo por tudo isso, certo? Então galera, outra coisa que eu quero falar bem importante nesse vídeo aqui É o seguinte Vocês já repararam aqui também, né? Olha, eu tinha até esquecido, cara Eu estou boiando aqui nesse vídeo Olha, mudei o cenário aqui agora Pois é, galera Eu mudei e voltei àquele cenário antigo Mostrando esse lado de cá do meu quarto Eu não aguentei Porque aqui é muito mais Mais bonito E fica muito mais destacável Nos fundos Dos vlogs Dos gutunils Das notícias que eu faço Esse fundo ali, ó Que mostra meus postos Meus jogos ali A caixa e tal Alguns dos meus videogames do lado de cá Então ficou mais bacana Pois eu ainda não arrumei exatamente a iluminação Ela ainda está no mesmo lugar que estava antes Porém, está mostrando mais claro desse lado aqui da minha cara E do lado de cá está mais escuro Eu ainda vou arrumar isso Pode ficar de boa Que ainda vai ficar de boa, tá? Enfim Mudei aqui o cenário Comenta aqui embaixo O que vocês acham disso também O que vocês acharam Se vocês querem mesmo Que mantenha esse fundo aqui Que está aqui atrás Eu, por incrível que pareça Achei o mais da hora, certo? Ficou mais... Ficou mais legal, não ficou? Eu achei Comenta aqui embaixo também O que eu quero saber Então galera, vamos para o próximo assunto do vídeo aqui Que é o seguinte Eu estou com os novos planos no canal Com as mudanças que eu fiz um vídeo falando sobre isso e tal Acho que foi na semana passada que eu fiz esse vídeo Agora eu quero recapitular um pouco melhor sobre isso Tipo o que? O GTA V no canal O GTA V no canal Estou com várias mudanças Várias ideias da horas Para trazer para vocês Alguns vídeos bem diferenciados Que nenhum canal está fazendo Porque eu não quero fazer as mesmas coisas Que todo mundo está fazendo Até porque já está enjoado, não é mesmo? Então eu estou querendo fazer o seguinte Galera Jogar comigo Vocês Que me acompanham Quem quiser jogar comigo é claro Quiser participar de vídeos Corridas, mata-mata, zoeira Tudo que eu for gravar Às vezes nem gravando Quiser jogar comigo Vamos jogar comigo Como que isso ia ser possível, Guto? Você deve estar se perguntando Pois bem Eu tenho o Facebook O link vai estar aqui na descrição do vídeo Para vocês saberem a hora que eu vou estar jogando E a hora que eu vou estar deixando livre Para todo mundo entrar e jogar comigo E a gente gravar uns itens bem da hora mesmo Zoeira, encontros de carro Cara, vai ter muita coisa da hora E eu vou trocar ideia com a galera e tal Vai ser bem bacana, eu tenho certeza Eu vou gravar esses momentos E para vocês saberem A hora, o momento que eu vou gravar E jogar com todos vocês Que quiserem jogar comigo Vocês me adicionem no Facebook Para quem não me tenha adicionado O link vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Vamos lá, me adicionem lá E principalmente Principalmente Não se esqueçam De solicitar para entrar no meu grupo do canal No Facebook, certo? Eu tenho um grupo no Facebook Que é do canal Mas eu vou estar trocando ideia lá Com um geral mesmo assim Que todo mundo que acompanha Todo mundo que vai querer jogar comigo Eu vou postar lá Tipo É... Cole aí galera Vamos jogar agora e tal Eu vou gravar algumas corridas Eu vou postar lá E vou deixar a minha Gamer Tag Vocês vão entrar e vão jogar comigo Porém, eu não vou gravar só no PS4 Eu vou gravar na geração passada PS3 Xbox 360 Para todo mundo ter oportunidade De jogar comigo E a gente poder gravar uns vídeos bem da hora, certo? Eu acho que isso vai dar certo Vai ficar bem legal E eu tenho certeza que vocês vão curtir, certo? Bom O grupo meu do Facebook Está aqui na descrição do vídeo também O link Vão lá no meu grupo do Facebook Solicita para entrar Que eu vou aceitar todo mundo Assim que eu for jogar Gravar e tal Eu vou postar lá Entre aí Eu vou gravar agora Eu vou jogar agora e tal Vou deixar lá a minha ID Para quem não me tem adicionado Na live No caso da live Ou na PSN também Se minha lista de amigos Estiver cheia depois da PSN Porque ainda tem espaço Mas no Xbox 360 Minha lista de amigos Já está cheia Porque é só sem Então Para quem quiser jogar comigo Porque minha lista de amigos Está cheia O que eu vou fazer? Olha Na hora que eu postar lá no Facebook Falando que eu vou jogar E gravar E coisas assim do tipo Vocês que não me tem adicionado E quiser jogar comigo no Xbox Por exemplo Vocês vão me mandar uma mensagem Vão me mandar uma mensagem Na minha tag do Xbox 360 Eu quero participar Me convida Coisa assim do tipo Vocês me mandam a mensagem Que eu vou ver lá as mensagens Até de quem não tem me adicionado Vou entrar pelo seu perfil E vou te convidar para o jogo Ou para o serviço Para o mata-mata O que for Entendeu? Vai ser desse jeito Então vai ter a possibilidade De todo mundo participar E para ficar mais fácil Ainda de participar Ainda Entre no meu comando Do canal O meu comando Do GTA V Que eu estou querendo Erguer o comando Ele está meio parado Eu nunca falo muito Desse comando Então Agora eu estou querendo Subir ele mais Mais gente Mais pessoas para participar E a gente vai fazer Várias coisas bacanas E o comando Vai ficar bem mais da hora Vou trocar Um emblema dele Um emblema? É a foto do comando Ah vou trocar Vai ter várias cores O comando Cara vai ficar da hora Tenho certeza Então para ficar mais fácil Se vocês quiserem também Entre no meu comando Do GTA V Do canal O link também vai estar Aqui na descrição do vídeo E é isso então galera Bom Outra coisa que eu quero comentar Antes de finalizar o vídeo Porque eu estou fazendo Esse vídeo que eu estou comentando Sobre três assuntos Sobre os mil vídeos Postados no canal Estou bem feliz Chegamos a uma nova meta Grandiosa De mil vídeos postados Essa novidade De vocês poderem jogar Comigo Que eu quero Que vocês joguem Para eu poder gravar E fazer várias coisas da hora O novo cenário Aqui de Guto News Acho que só né Se tiver faltando alguma coisa Eu vou deixar aqui na anotação Porque as vezes eu sou meio vesgo E eu esqueço Certo Então é isso Bom galera Ah outra coisa Que eu lembrei de falar aqui Esse agora vai ser O novo cenário Dos vlogs Guto News Vlogs Qualquer coisa que eu for gravar Mostrando na minha face Vai ser esse fundo aqui Uma coisa que eu estou meio em dúvida É para eu ler as notícias As matérias para vocês Meu computador Está aqui Está aqui nessa posição Ele está totalmente virado Aqui para a minha direita A minha direita E eu vou ter que ficar Desse jeito aqui Para eu ficar lendo As notícias de cá Então vai ficar muito estranho Cara Eu gravando um vlog Uma notícia Com a cara virada para lá Ao invés de eu ficar olhando Para a web Olhando para a frente Entendeu Vai ficar bem bizarro Então o que eu vou fazer Por enquanto Enquanto eu não mudo aqui O esquema Porque aqui está Meio complicado de mudar Está muito apertado O meu móvel Eu tive que fazer Outro móvel Aqui no meu quarto Ele é grande Mas já está cheio de coisa E eu vou ver O que eu consigo fazer aqui Se caso contrário Eu não conseguir O que eu vou fazer Galera Olha só Onde eu vou estar lendo As matérias para vocês E a gente comentar E discutir sobre os Guto News Aqui No meu celular Gigante Deixa eu ver se consigo focar Foca porra Foca o diabo Focou Está vendo Então galera Aqui eu consigo ler As notícias perfeitamente Eu abro aqui a notícia Ler com vocês Olhando aqui para baixo Depois eu comento aqui Sobre ela Beleza Então vai ser Desse jeito aqui Vai ser desse modelo aqui Por enquanto Para eu gravar as notícias Para vocês Para eu ler as matérias Eu vou ler tudo aqui No meu celular Nesse gigantesco aqui Para quem não sabe Qual que é esse Que é o Note 2 Se eu não me engano Então eu vou estar lendo As notícias nele Está vendo Bem aqui E a gente vai comentar Beleza Por enquanto Então galera Não mais era isso Que eu queria comentar Aqui com vocês Nesse vídeo Esse já ficou até Comprido e tal Então se curtiram o vídeo Para me ajudar Não esquece de clicar No gostei aqui embaixo Aqui Sempre aponta errado Aqui Cliquei no gostei Vai me ajudar bastante Para eu saber Que vocês gostaram Dar novas ideias aqui Participem Dos vídeos Que eu vou estar Convidando a todo mundo Para jogar Não vai ter esse negócio De não ter como entrar Talvez na hora que eu chamar Às vezes enche e tal E não vai ter como Mas eu sempre vou abrir A oportunidade para todo mundo Poder participar Dos vídeos de GTA Que eu vou estar gravando Estou com várias ideias bacanas Então eu preciso de vocês Para a gente poder Estar fazendo um conteúdo Da hora aqui No canal de GTA 5 Beleza Lembrando que isso é só GTA 5 De vocês jogarem comigo E para isso Não esquece de ir aqui Na descrição do vídeo Vai estar o link Do grupo meu Do Facebook Eu vou estar postando Lá as horas Os horários Que eu vou estar Fazendo os vídeos Para vocês entrarem O meu Facebook Pessoal também Está aqui na descrição Que lá eu também Às vezes vou postar Vai estar O link aí na descrição Me adicionem lá E também Se caso vocês não tiverem O Facebook quiser participar O Twitter Talvez eu vou postar Lá também no Twitter Então está tudo aqui Na descrição do vídeo E o link do comando Do GTA 5 Do canal Beleza Então é isso galera Espero que vocês todos Tenham gostado da ideia E compreendam aí O que eu falei Para poder Participar dos vídeos E tal E é isso galera Muito obrigado A todos que estão Me acompanhando aí No canal Já é mil vídeos Postados Cara Eu nem acredito Que eu tenho mil vídeos Postados Estou com Quais 29 mil inscritos Eu estou ganhando Inscrito bem rápido Praticamente com 29 mil inscritos Estou com 28 mil Quatrocentos quais Mas rapidinho Chego nos 29 mil inscritos E rumo Aos 30 mil inscritos Cara Eu lembro Quando eu cheguei No 100 inscritos Foi uma coisa insana Na moral Foi foda Então é isso galera Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Vocês são fodas É isso Fui Falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau